Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Brigada Militar localizou no interior de Tapes, em um horto florestal na localidade da Camélia, um veículo que pode ter sido usado no assalto à agência do Banrisul, na madrugada da terça-feira, 10 de abril. O veículo, uma Kia Sportage com placas de São Leopoldo, estava com placas falsas. No veículo, os policiais localizaram um carregador marca Glock, uma munição 9mm, sete estojos deflagrados de diferentes calibres e duas alavancas de ferro. O veículo e os materiais foram recolhidos e encaminhados à polícia civil, que investiga o caso. No assalto, durante a madrugada, criminosos renderam um vigilante noturno que trabalhava próximo à agência, assim como um homem que passava pelo local. Eles foram feitos reféns durante a ação e levados no veículo. O homem caiu da caminhonete e teve ferimentos na cabeça. Já o vigilante foi libertado logo em seguida sem ferimentos. Os criminosos ainda trocaram tiros com a Brigada Militar, mas conseguiram fugir. A polícia civil tenta identificar a quadrilha. Ainda nesta semana, dois homens foram presos. Marcelo Negrão, 40 anos, e Wagner, 35 anos, foram detidos em Guaíba, na região metropolitana. Música 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 A CIDADE NO BRASIL